Como sabem, unem-nos ao Canadá laços muito importantes, laços históricos, laços sociais, laços culturais que fazem com que estejamos irmanados na nossa forma de entender e de compreender o mundo e muito particularmente na forma como vivemos o valor da solidariedade. Unem-nos ainda laços especiais por termos no Canadá uma das nossas maiores comunidades. As portuguesas no mundo são cerca de meio milhão de compatriotas que têm a sua vida nas diferentes províncias do Canadá.